Bom dia pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho aqui do acompanhamento da nossa fava. Olha que bonita, ela está soltando agora o galho aqui, pendão, não sei como é que chama, para começar a subir, porque ela vai subir feito uma trepadeira. Ela está com 20 dias, então 20 dias ela chega nessa fase aqui. Aí agora eu já vou colocar uma estaca para ela enrolar e ir subindo e alcançar as outras folhas do pé que eu tenho aqui, de pingo de ouro, né? E vamos acompanhar agora do vaso. Olha gente, aqui está o do vaso, mesma coisa do do solo, olha, soltando. Aqui o haste que vai começar a enrolar, né? Enrolar no pé. Então dá para ver que no vaso e no solo, eles estão se desenvolvendo no mesmo tempo. O do vaso não está mais atrasado do que o do solo.